Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de leitura e produção de texto. Eu sou a professora Maristela Escremin Valério e nas próximas semanas eu vou estar acompanhando vocês nessa jornada pelo universo da leitura e da produção textual. A gente vai compreender vários conceitos que serão muito importantes, tanto para que você consiga se desenvolver academicamente no curso de pedagogia, como também se tornar, mais adiante, após a formatura, um ótimo professor na alfabetização e no ensino de língua portuguesa para os seus alunos. Só para vocês compreenderem, a nossa disciplina está dividida em cinco unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar com o conceito de leitura. A gente vai compreender, por exemplo, que ler não é apenas a gente decodificar um texto, compreender aquilo que está escrito, mas que a leitura é muito mais do que isso. A gente pode ler o mundo, a gente lê tudo aquilo que está à nossa volta, a nossa realidade. Essa compreensão de que a leitura pode se dar de múltiplas formas faz com que a gente compreenda que o ensino de língua portuguesa deve considerar muitas vezes a realidade, o contexto dos alunos, e não apenas aquela questão mais prática, metodológica, de fazer com que o aluno compreenda ali as letras, compreenda o texto. Na segunda unidade, nós vamos trabalhar com o conceito de texto. A gente vai entender o que é um texto, o que é um contexto, entender que um texto, muitas vezes, ele trabalha com informações que não estão explícitas, muito do texto está subentendido no contexto dele, então a gente vai compreender um pouco essa noção, o que vai também ajudar muito a gente a dar sequência na nossa disciplina, porque a nossa terceira unidade vai trabalhar com a questão dos gêneros textuais. Então, na terceira unidade, nós vamos entender o que é um gênero textual, vamos entender que toda a nossa comunicação é baseada em gêneros textuais, e nós vamos focar especificamente no e-book da disciplina, na questão dos gêneros digitais. Então, nós vamos compreender, por exemplo, que hoje, na época em que nós vivemos, com o computador, com o celular, boa parte da nossa comunicação se dá pela internet, e a internet traz para a gente a chegada desses novos gêneros digitais, que vão ser gêneros que vão combinar o texto escrito com imagens, com uma série de outros elementos, e que têm características peculiares, particulares, que são fundamentais, que a gente compreenda, para que nós consigamos compreender o mundo, e também consigamos produzir conteúdo para o mundo, porque, afinal de contas, a internet nos possibilita isso. Além de consumir conteúdo, a gente também pode ser produtor. Depois disso, depois que a gente compreendeu o que são gêneros textuais, nós vamos para a unidade 4, em que a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros acadêmicos. Essa unidade, ela é específica para que você consiga se preparar para ser um bom acadêmico, para que você consiga entender, ler e produzir textos que vão ser pedidos, provavelmente, para você no decorrer do curso. Então, a gente vai entender o que é uma paráfrase, a gente vai entender o conceito, o gênero resumo, o gênero resenha, e mais adiante, vocês também vão ser convocados, né, a escreverem, a praticarem esses conhecimentos. Finalizando essa parte da unidade 4, nós vamos para a unidade 5, em que a gente vai falar sobre estrutura textual. Então, a gente vai compreender como um texto é produzido. Todo texto tem uma estrutura de parágrafos, períodos. A gente vai compreender como isso se dá e qual é a importância da gente saber esses conceitos, saber o que é um parágrafo, saber o que é um período, e as maneiras como a gente pode construir parágrafos no nosso texto. Então, a gente vai trabalhar com algumas técnicas de parágrafos argumentativos, de como elaborar esses textos, o que também vai ser bastante útil para vocês aí no decorrer do curso. Então, a nossa disciplina está dividida nessas 5 unidades, e aí, no final, depois de você fazer toda essa parte do autoestudo, que são essas 5 unidades, você vai ser convocado a praticar, a colocar em prática. Então, as nossas unidades de comunidade prática e pesquisa, nós vamos trabalhar com a produção de texto. Então, você vai ser convocado a escrever uma resenha, a praticar os seus conhecimentos sobre a produção de parágrafos. A nossa disciplina é isso, nós vamos ter alguns encontros semanais também para conversarmos sobre o conteúdo. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bastante a disciplina, e eu estarei disponível também no chat, no Moodle, para conversar com vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que eu estarei à disposição nessas próximas semanas, em que nós estaremos juntos na disciplina de leitura e produção de texto. Até mais, e bons estudos para vocês! Música 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 Música